Eu sou a folha que desprendeu da baopa Cruzando o oceano, só sopro do cachimbo da vovó Sentada na calçada, sem contar o tempo, é orixá Pois sabe ela quem governa seu bumba A levezade que se expande por inteiro Porque nunca se apartou da natureza um corpo só Livre tenho duas cabeças, como pássaro africano são cofado Eu olho pra trás e reconheço o futuro Ficado no agora, responde a sua manhã Sou forte ainda como a folha da baopa Quem vem te guia, nunca erra a direção Sou uma árvore inteira de olho atento e pé no chão Eu sou a folha que desprendeu da baopa Só sopro no oceano, o cachimbo da vovó Sentada na calçada, sem contar o tempo, é orixá Pois sabe ela quem governa seu bumba A levezade que se expande por inteiro Porque nunca se apartou da natureza um corpo só Livre tenho duas cabeças, como pássaro africano são cofado A leveza de quem se expande por inteiro Porque nunca se apartou da natureza um corpo só Livre tenho duas cabeças, como pássaro africano são cofado Eu olho pra trás e reconheço o futuro Ficado no agora, responde a sua manhã Sou forte ainda como a folha da baopa Quem vem te guia, nunca erra a direção Sou uma árvore inteira de olho atento e pé no chão Eu sou a folha que desprendeu da baopa Sou uma árvore inteira de olho atento e pé no chão Eu sou a folha que desprendeu da baopa Sou uma árvore inteira de olho atento e pé no chão Eu sou a folha que desprendeu Sou uma árvore inteira de olho atento e pé no chão Eu sou a folha da baopa Sou uma árvore inteira de olho atento e pé no chão Eu sou a folha que desprendeu da bauva Sou uma árvore inteira de olhacento e pé no chão Eu sou a folha que desprendeu da bauva Sou uma árvore inteira de olhacento e pé no chão